TV O Vale, o Vale do Piancó, se vê aqui, www.tvovale.com A sua TV O Vale, portal Conceição Verdade, está neste momento no plenário da Câmara de Vereadores de Conceição para acompanhar a solenidade de posse de doutor Edivaldo Veira Ramalho que a partir de hoje assume a parte da Secretaria de Agricultura aqui em Conceição será empossada agora pelo prefeito Nilson Lacerda Nesta solenidade também o prefeito Nilson Lacerda vai estar entregando um novo fardamento aos agentes de saúde e os agentes de endemia Acompanhe com a gente através da reportagem da TV O Vale Prefeito Nilson Lacerda, continuando em todas as áreas deste município, Vossa Excelência tem desenvolvido um grande trabalho seja na saúde, e nós já vemos aqui o imenso trabalho que vem da Secretaria de Saúde a qual nós queremos trabalharmos em parceria para que possamos melhorar a saúde dos nossos trabalhadores e dar mais essa atenção aos trabalhadores rurais de Conceição Essa atenção que eu sei que já vem dando, vem sendo dada pelo secretário Marcinho Lacerda e agradecendo esse trabalho que vem, que Marcinho vem diante dessa Secretaria Marcinho, sabemos que nós queremos dar continuidade a continuidade desse trabalho que você fez, vai sempre que isso ultrapassar mas não vou me cansar de trabalhar e de me perturbar, como você falou nas suas palavras aqui que você estaria à disposição do governo de Lacerda então precisamos sim, e vamos correr atrás de recursos para o nosso município sabemos que os recursos estão sendo escassos mas dando continuidade, senhor prefeito, Vossa Excelência na área da educação é, posso dizer assim, quem que isso viva a ação que Vossa Excelência vem fazer na educação tanto na educação como na ação social do nosso município então precisamos sim, juntarmos as costas para que a nossa agricultura, os agricultores desempenhem uma agricultura que poderia mais sustentável e tenta que eles possam sobreviver esse é o nosso pensamento, esse é o pensamento de nós, os agricultores, continuar na terra para que possamos manter os seus sustentos naquela localidade atrás de projetos, projeto esse para desenvolver a nossa agricultura desenvolver através dos nossos técnicos, porque a nossa secretaria hoje, ela é bem capacitada e isso nós vamos cobrar dos nossos técnicos, porque eles estudaram e tem mais conhecimento em que nós e os agricultores, somos homens capacitados então, doutor, você vai ter uma fundinha do seu código para desenvolver o nosso projeto qual vamos cobrar de Vossa Excelência agora para que os agricultores de nossa assistência técnico é capaz de produzir qualquer produto qualquer produto que possa plantar na terra do nosso município então, prefeito, nos nasceram isso, não só nessa secretaria que eu falei mas, como um todo, Vossa Excelência vai desenvolver com a administração imediata quem não quer ser um prefeito, então por isso que as pessoas que sonham ser prefeito dessa cidade então, você já sabe disso então, eu quero participar, não para ele, mas para juntar quero juntar todos os secretários para que tenhamos essa parceria de desenvolvimento uma parceria de desenvolvimento na agricultura nós queremos aqui desenvolver a nossa agricultura e a nossa agricultura não vai ser desenvolvida só cavar e plantar, não vamos dar a condição para os nossos agricultores trabalhar de uma forma de... esse é o objetivo da Secretaria da Agricultura e o objetivo do prefeito de Vossa Excelência é isso que ele quer foi isso que ele vem cobrando de nós qualquer jeito que vamos ter condição de despesa sabendo que o agosto que o governo federal vem dando ao nosso município mas prefeito de Vossa Excelência quero lhe dizer uma coisa você não vai se decepcionar porque eu vou trabalhar eu vou independente e com isso eu quero com meus amigos que estão lá na Secretaria querem nos desenvolver hoje mesmo, como eu já falei, quem quiser adotar uma planta nós temos lá na Secretaria da Agricultura adotar, regar, como se fosse uma criança porque isso vai desenvolver o meio ambiente porque não só é agricultura nós temos que desenvolver também o meio ambiente nós temos que participar e aí eu tenho vários projetos, várias ideias nós vamos a Secretaria da Agricultura do Estado se o governador nos der, então não, mas nós vamos pedir ele não vai ter o direito de dizer que esse secretário não foi atrás de recurso não foi atrás da Secretaria da Agricultura do Estado eu consigo eu vou porque Conceição pertence à Parina Conceição pertence ele é o governador da Parina e é governador de Conceição por isso que eu vou eu vou atrás de recurso para o nosso agricultor porque é nosso porque pagamos impostos então quero aqui desenvolver um trabalho importante nessa Secretaria quero porque todos os secretários que além de passar, eu vou importando cada um deixou a sua marca recentemente eu tive a conversa com esse Conceição aqui em cima de lá atrás e essa pesquisa já aponta que 85% da população em Conceição aprova a nossa questão verdade apenas 10 reprovam e 5 no nobina não sei a gente tem um apoio de 85% da população não quer dizer que apoio de voto é o apoio da gestão mesmo sendo adversários essas pessoas já conhecem que vocês estão no caminho certo e isso eu divido para vocês não só para os secretários vocês se chamam de cada um de vocês por mais longe que seja a sua comunidade mas você é o prefeito da sua comunidade você representa a gestão da sua comunidade é você que está e eu só quero agradecer o sucesso da gestão para vocês e esse ajuste que está sendo feito agora foi provocado foi provocado que o secretário da agricultura assim da séria e decorrente de algumas atribuições e ele que e bom que o nosso secretário que está promulgado ao trabalho que vira a sair reconheceu que não dá para acumular a sua vida pessoal a solicitar permissões por mais ficar com o secretário e eu até a palavra assim da grandeza que ele chegou se ele sabe que está com dificuldade para colocar a faixa e mais as suas atribuições com o empresário ele tem tempo a sair tem tempo a sair uma boa ele reconheceu que está com dificuldade por isso há necessidade da mudança e aí no primeiro momento convidamos o doutor Danival que de pronto aceitou o convite e a nossa aceitar o convite numa voz do secretário surge a palavra na câmara que com felicidade regrace o governador de Palmeira que fez o merecido o trabalho de construir essa câmara parabéns para os joias volta a falar com a câmara isso provocou um fato inédito na história que vocês olham aonde já se vê que o 6 de sofrimento assumiu o mandato pregador e pode ter mais sofrimento uma do 7 do 8º ou seja, isso é uma gestão que trabalha primeiramente primeiramente pensando a população planejamento e as famas e depois se trabalha pensando a lei publicamente é muito bom governar se olhar para amigos se olhar para amigos e eu não sou daqueles que só vejo no fim a minha vida pública é contínua a minha vida pública é contínua por isso já estamos na proposta ao 6º subredo de Conceição fato inédito tanto de Conceição e o não conheço a mesma história da paraíba do Brasil no 6º subredo da submandade faz com o que está aqui o que eu conheço foi encarar o amor ontem eu vou operação na mão e se prendeu logo em agosto mas está reforçando um escândalo mas querendo que o amor não existiu e o mais importante toda essa mudança não baixa a qualidade da nossa equipe por causa do secretário que você olhe para eles o secretário do Fidel também tem um livro é... Roberto Dantali Guilherme Leandro Zé Imanjouca são... é... cada um melhor que o outro fica difícil você até... vamos dizer citar nomes porque é uma equipe de primeira é uma equipe que se completa criamos nessa região a figura do secretário executivo existe o titular e o executivo mas em momento algum os dois estão brigando para a região melhor pelo contrário esses dois estão trabalhando então ela vai estar atualizando o serviço e aí o importante porque o velho secretário tem por isso e quem tem por isso que é o município portanto a gente... a... a equipe de governo já formada sempre que houver necessidade vamos alterá-la e a curva necessidade a... 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 e o seu... a... Então, se inaugurar bem próximo, no máximo 15 dias, o assunto da Batacama, obra de 2 milhões, o mercado, vocês vão avançando, até a semana santa vamos inaugurar mais 2 milhões, mas sempre falam aqui, no governo dos poços, mais de 1 milhão, para afugar mais de 50 poços, aí vem a construção da Praça da Matriz, e isso que obra, sem contar com as pequenas coisas, se talvez o senhor colocou na sua agenda, que a Secretaria de Agricultura é responsável de cemitérios, limpeza pública, iluminação, mercado, feio do gato, matadouro, rodoviária, tudo isso está dentro da Secretaria de Agricultura, olha só como é responsabilidade, mas tem certeza que o Doutor Evaldo vai sacudir essa Secretaria, que já está bem, Secretaria formada por grandes técnicos, na ausência de Massim, o vereador Zé Ivan, que estava à frente da Secretaria, Zé Ivan que veio à posse, filho de agricultor, humildo, contribuindo e vai continuar contribuindo, montou uma nova Secretaria, hoje com loja, com três agônios, cumprimento do Doutor Jordano aí, na quadrada de agônios, Betulino e Luciano Pradas, em três agônios, agônios, mais técnicos, lá atrás de Léo, Francisco Diniz, ou seja, é uma Secretaria montada estruturalmente e pessoalmente, de pessoas qualificadas. Portanto, o Doutor Evaldo não vai ter, não vai ter muito trabalho para conduzir a paz. Ao mais, quero apenas dizer que o trabalho continua, a gente não para de trabalhar, o Doutor Evaldo já se peça hoje à tarde. A senhora assina o tempo de posse, o novo secretário e amigo do Doutor Jordão. A senhora assina o tempo de posse, o secretário e amigo do Doutor Jordão. Nós estamos aqui com o vereador Edivaldo Vieira Ramalho, que acaba de tomar posse na Secretaria Municipal de Agricultura de Conceição. Vereador, qual a sua expectativa para essa nova missão que o senhor recebe das mãos do prefeito Nils Nacerda, e quais são os seus projetos para esta pasta, para esta secretaria? Eu quero agradecer a oportunidade que vocês estão me dando, primeiramente agradecer a Deus, e ao prefeito Nils Nacerda, também, parabenizar pela grande administração que está fazendo, uma administração que, possamos dizer assim, exitosa, uma administração que veio para Conceição, uma administração que veio para ficar, então, por isso, quero parabenizar o prefeito. De início, eu gostaria de trabalhar com todos, as secretarias de educação, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência Social, para que essa secretaria possamos dar uma nova assistência ao nosso agricultor. Também, no meio ambiente, gostaria de fazer, como já fizemos hoje, a entrega de mudas para pedir à população, em geral, que adota uma muda. Nós temos essas mudas na secretaria e vamos fazer isso também aqui na rua Solano Lucena, arrancar essas árvores exóticas que temos aqui, que é como a algaroba, vocês sabem que não é nativa da nossa, e plantar árvores da nossa terra e aí nós vamos pensar e ouvir a população para que possamos, dê ideia para que possamos plantar essas árvores aqui na Solano Lucena, arborizar a nossa cidade e dar assistência ao nosso agricultor. Esse é o nosso objetivo, primeiro, e agradecer a você e parabenizar você pelo seu trabalho que vem fazendo na Secretaria de Assistência Social, na Secretaria de Cultura, na Secretaria de Agricultura, na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Educação. Então, eu quero lhe parabenizar, Fidel, por esse trabalho maravilhoso que você vem fazendo no nosso município. Muito obrigado. Nós estamos com o prefeito Nilson Lacerda, que em mais um gesto de dinamismo da sua administração, dá posse ao vereador Edivaldo Veira Ramalho na Secretaria da Agricultura. Prefeito, qual a sua mensagem para o vereador e novo secretário que está ao seu lado, nesse gesto de mini-reforma administrativa? Primeiro, é demonstrar minha satisfação, minha alegria, em ter, compondo o nosso secretariado, uma pessoa do quilate, da qualidade, do profissionalismo de doutor Edivaldo. Fico muito feliz em ter, em nosso grupo político, uma pessoa tão preparada para assumir o destino da Secretaria da Agricultura. Por isso, eu fico bem à vontade, já desejei, volto a desejar, boa sorte, felicidade nessa nova tarefa. Tenho certeza que ele vai conduzir muito bem a pasta. Ele, que já contribuiu no início da gestão, em 2013, na qualidade de secretário e da administração, fez um belíssimo trabalho. E, conhecendo o doutor Edivaldo, tenho certeza que ele vai, com certeza, melhorar a qualidade de vida dos nossos agricultores, do homem do campo. Com certeza vai fazer um belíssimo trabalho. Estou aqui para apoiar todas as suas ações. TV O Vale, o Vale do Piancó, se vê aqui, www.tvovale.com o Vale do Piancó, se vê aqui. Obrigado.